E aí pessoal, estamos aqui em Paula Força Bahia, no ENERGIZATON 2019, o maior evento geek e de cultura otaku de Paula Força Bahia. Deve ser o único ano. Mas estamos aqui para fazer essa cobertura e apresentar algumas coisas para vocês. Vamos fazer algumas filmadas para os eventos paralelos que estão acontecendo e a gente vai mostrar como foi o evento. Nesse ano estou esperando aproximadamente mil pessoas aqui no evento. Vamos passar o TV 900, vamos levar uma melhorada. Aqui nós temos estandes de jogos, videogame, vários jogos. Mas também está rolando, tem que manter o telão para os campeonatos, como aconteceu durante o dia. Mas aqui temos ali a Arena de Espadas. Ali está acontecendo uma torneia de espadas. E aqui o que está se destacando que são os concursos de dança. Tem muita gente assistindo. Logo teremos também desfile de cosplay acontecendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui está acontecendo o campeonato falar por cima de Yu-Gi-Oh, jogo de carros O jogo de carros O que é isso? Se você quiser, vai finalizar a 10 minutos, não estou mais sonhando, vem! Se você quiser, não, não pense, não, não, não! Se você quiser, não vai me chegar, não vai! Se você quiser, não vai! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A maçã da espécie E não tem maçã Ela sempre tem Quem está achando A gente vai Opa Mais forte Mais forte Aproxime-se Venha para o meio Mas as suas posições Sem lugar Não, se eu for reposição Adapta-me Agora o Fernando, o Fernando Como o Robin Aproxime-se Mostra o seu talento Pequena Louise Com o Eleven E o Marulio E o Marulio Aplausos E aí, André, o que você está achando do evento? Tá bom 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 Tchau Tchau Tchau